E a nossa próxima candidata, Irene, da Passarela. Tão linda, tão linda, mais que linda. Eu vou contar pra mamãe. E essa casa vai abaixo. Irene. Nunca te vi antes. Como é que é seu nome? Madalena. Irene! Madalena, né? Senta aqui. Nunca dá pra saber o que você tá pensando. Fusei meu pai. Eu fui. Quem foi o quê? Você tá me achando diferente? Diferente como? Outra. Sabiam que existe? Outra, Irene. Irene! Irene! Santa de palavra triste Quando se perde um grande amor Na estrada longa da vida Eu vou chorando a minha dor Dita! Eu vou chorando a minha dor luk